Gente, eu amo quando eu vejo trends de gente grande na versão mini. Dá um descontrole, sabe? Um ataque de fofura, assim, vontade de enxergar tudo! Por isso bem que tem de hoje especial pra você, mini fashionista, ou pra você que tem uma mini fashionista. Eu adoro quando o assunto é moda infantil, gente, porque é verdade, eu não me aguento, eu fico querendo levar tudo e não sei nem pra quem. Mas sempre tem, né, um baby próximo que você acaba dando, um baby de uma amiga, um filho, um sobrinho, um afilhado, enfim, você sempre tem alguém que você pode presentear. Mas voltando, a pessoa tá lá, olhando, procurando seu sapato, aí aparece essa miudeza aqui, gladiadora, alta, trendy, cano alto, da classe P. Tem como aguentar, gente, imagina montar um lookzinho mini com essa coisinha aqui. E vocês sabem, né, que algumas estampas são clássicas, são, tipo, pra sempre, nunca vão sair de moda. Que é o caso da Piedepul, que é uma estampa francesa, né, como vocês podem perceber pelo meu maravilhoso francês. E tem também na versão mini, gente, a molequinha fez, olha essa sapatilha super fofa, com detalhe douradinho aqui, bicolor, preta e branca, mais clássica, mais chique, mais maravilhosa, impossível. E continuando essa linha cheia de classe, olha essa aqui que eu escolhi, da linha Glam, da Ortopé, porque eu tô muito internacional hoje, né. Além de dar pra montar lookzinhos super lindos, pra ocasiões mais importantes, assim, sabe, tipo, festinha, formatura, saídinhas e tal, ela ainda tem o conforto, que é o principal, né, quando a gente fala de sapato infantil. E aí, vocês curtiram as nossas dicas de hoje? Se vocês curtiram, repassem as dicas pras amigas e clica aqui em gostei, ó. Também não deixa de passar na esposente, porque passar na esposente faz, sim, toda a diferença. E aí, você confere lá os nossos achados de perto e vai ver que tem um precinho, ó, super generoso. Semana que vem a gente volta com mais dicas. Ah, outra coisa, não deixem de comentar aqui o que é que vocês querem ver, tá? O que vocês querem que a gente traga, que a gente mostre e tal, o que a gente quer saber. Até lá, então. Até a próxima!